Seguimos com notícias de Divinópolis. A morte de uma menina de apenas dois anos, ela será investigada pela polícia civil. Ela foi encontrada pelo pai, já sem vida, dentro de casa. Confira na reportagem de Denise Guerra. Parentes e amigos acreditam que a morte da menina de dois anos tenha sido uma fatalidade. A criança morreu em casa, no centro de Divinópolis. O SAMU chegou a ser acionado. A nossa equipe do SAMU deslocou imediatamente para o local da ocorrência e foi constatado o óbito, chegando de encontro aos familiares que estavam junto da criança. E, infelizmente, não tinha mais o que fazer, já com sinais tardiosos de óbito. O corpo de bombeiros também foi ao local. Já havia uma equipe do SAMU fazendo o atendimento da criança e a nossa equipe apoiou. Quando a nossa equipe chegou, a criança já apresentava sinais tardios de óbito e ela também apresentava sinais de vômito. Parentes e amigos não quiseram gravar entrevista, mas contaram que a menina passou o dia bem. A polícia militar disse que, no primeiro momento, os pais relataram que a criança começou a passar mal na sexta-feira e que, antes de dormir, foi medicada. Por volta de cinco horas da manhã, o pai, de 42 anos, foi conferir como a filha estava e a encontrou com o rosto voltado para o travesseiro e já morta. A coloração do corpo, né, de um óbito, depois de algumas horas ou o tempo que foi, né, ele muda a coloração. Então, pode ter secreções e coloração que muda. A polícia civil informou que analisa os exames coletados e que o laudo da perícia ainda não foi finalizado. Mesmo sem confirmação sobre a causa da morte, os bombeiros fazem um alerta. O primeiro é levar a criança ao médico e seguir a risca as orientações do médico. Qualquer problema que a criança venha apresentar, faça um contato com o médico e procure novas orientações. Manter uma vigilância constante dessa criança, porque ela pode vir a ter um agravo, né, da saúde. O SAMU e os bombeiros disseram que casos de engasgo envolvendo bebês e crianças são mais frequentes do que se imagina. Em época de férias escolares, então, o número de ocorrências envolvendo crianças aumenta consideravelmente. Recentemente, um bebê morreu em Divinópolis após se engasgar com leite materno. A mãe ainda tentou ajuda no corpo de bombeiros. Ela trouxe a criança até o quartel. Quando ela chegou aqui, nós fizemos os procedimentos de desengasgo. A criança desengasgou de imediato, porém, ela já estava sem sinais vitais. Aí, levamos ela para a UPA. Quando socorrida há tempo, inclusive com orientações por telefone, a vítima de engasgo tem altas chances de melhora. Por telefone mesmo, você consegue passar as orientações, né, e tem sucesso nesse atendimento. Mas, de todo jeito, a ambulância desloca até o local, né, em rápido deslocamento para socorrer essa vítima. Na parte da alimentação, é procurar dar à criança alimentos de mais fácil digestão. Frutas, é aquilo que a criança está acostumada a alimentar que seja de mais fácil digestão. E, com relação ao local onde a criança vai dormir, se for um berço, se for uma caminha, e evitar deixar ali algum material que a criança possa vir a sufocar. Almofadas, ou, às vezes, até brinquedos, ursinhos de pelúcia. Evitar deixar essas coisas dentro do local onde a criança vai dormir.